De número 10, 4, 5, 6, Tiago do Semilho! Boa noite a todos, quero agradecer a presença de cada um de vocês que saem das suas casas para vir aqui ouvir as propostas de pessoas que tem compromisso com o pingo d'água. Quero chamar aqui à frente uma pessoa que do qual tive o prazer de trabalhar na administração dele, que é uma pessoa simples de trabalho. Por isso, Arthur, eu quero pedir um voto para mim, domingo, dia 2, e para você, que eu quero ter uma honra de trabalhar ao lado de uma pessoa dessa aqui que trabalha. Tive, infelizmente, tive o prazer de trabalhar ao lado da administração atual que está aí agora, que são pessoas irresponsáveis. Nós tentamos, lá na Câmara de Vereadores, fazer o bem para quem l'água, mas infelizmente essa turma que está aí quer o mal para o nosso povo. Por isso, gente, eu peço o meu voto aqui a todos vocês. Vou até em mim, Tiago do Semilho, 10, 4, 5, 6, e o Arthur, 12, rumo à vitória, domingo! Beleza, Tiago!